Eu vim hoje aqui pra pedir suas orações O inimigo quer me derrotar, mas eu estou lutando E sei que a vitória Jesus vai me dar Às vezes me sinto tão fraco, vou quase parando Mas ouço a voz do Senhor a me falar Filho, eu estou contigo, mas não parei de lutar Por isso, irmãos, eu lhe peço corações pra me ajudar